Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber sobre o Big Man Caps Se ele funciona mesmo, aposto que você viu aí alguém falando dele na internet Mas não caia em conta do vigário não, porque não é bem assim, tem muita gente mentindo na internet Eu fiz o tratamento desse produto e vou falar pra você tudo que aconteceu comigo agora Eu só vou pedir pra você deixar o like, vai me ajudar muito E eu também vou te ajudar muito aqui agora, dando meu depoimento Então assim, vamos se ajudar e assim a gente vai se retroalimentando até o final dos tempos Pessoal, meu nome é Leonardo, eu vim falar sobre o Big Man Caps, como eu já te falei Fiz o tratamento dele durante 5 meses Só que tem muita gente aí na internet falando mentiras sobre o produto, sobre os resultados do produto E também você tem que tomar bastante cuidado quando for comprar esse produto Eu já vou falar o porquê, só que eu vou falar primeiro aí como eu resolvi começar o tratamento com o Big Man Caps Pessoal, eu resolvi começar quando minha prima chegou pra mim falando que o namorado dela não estava aguentando mais ela na cama Que ele estava durando pouco tempo Assim, não entrou em tanto detalhe não, mas chegou e falou que ele não estava aguentando Não sabia mais o que fazia Se terminava, se continuava, se dava mais uma chance Então eu pensei, se ela está falando do namorado dela, o cara que está com ela há 4 anos, 4, 5 anos, sei lá Imagina essas mulheres da rua aí que a gente fica uma noite em final de balada Então eu fiquei bastante preocupado com isso Aqui a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo fala de todo mundo Então eu fiquei bastante preocupado com como é que está meu nome na praça Só que fui procurando, tentei métodos naturais em blogs aí, em sites Até que eu achei o Big Man Caps Vi que ele promete bastante coisa E comecei, comprei e fui fazer Estou com 5 meses fazendo tratamento pessoal E realmente, realmente eu estou tendo resultado Controlou minha ejaculação precoce O tamanho aumentou mesmo Não sei te falar exatamente quanto eu ganhei Porque eu não tive essa sacada de medir Mas realmente teve uma diferença na grossura também Estou durando mais tempo na cama Uma coisa também que eu não fazia antes, de jeito nenhum Era gozar mais de uma vez Hoje em dia eu já estou gozando duas, três vezes Estou durando bem mais tempo na cama Então assim pessoal, mudou bastante minha vida Eu para falar a verdade antes Eu tinha até medo, sabe? A gente conversava com uma pessoa e com uma mulher E eu ficava com medo de trazer ela aqui para casa De ir para a cama com ela Por isso Por falta de segurança E hoje em dia pessoal, você não sabe como que é bom Você não ter mais essa insegurança Você fazer naturalmente, tranquilamente Só que você tem que tomar cuidado Porque muita gente está falando aí Que o Big Man Caps vai te trazer resultado Com uma semana, com duas semanas Mas você sabe que o nosso corpo Ele tem um tempo de adaptação E essa adaptação varia de corpo para corpo Mas ela varia de um mês a dois meses Então o que é recomendado você fazer o tratamento? É de três a cinco meses Para você ter bons resultados e resultados permanentes Tem gente que compra um pote para ver se o produto funciona Então acaba perdendo dinheiro Porque esse tempo de um pote Um pote dá para um mês Ele tem 60 cápsulas E você vai tomar duas vezes ao dia Então vai dar para um mês só Para adiantar já Pessoal, você toma ele uma vez antes do almoço E uma vez antes da janta Também tem que tomar cuidado Antes de comprar esse produto Porque quando eu fui comprar Eu vi na OLX, Mercado Livre Até na Americanas eu vi Então pessoal, toma cuidado Toma cuidado Porque tem gente que age de má fé Está vendo que o produto está vendendo Está vendo que tem muita gente procurando esse produto E aí vai lá O cara vai e piratia o produto Para vender mais barato Para chamar sua atenção E para te vender uma parada que é falsa Então vou olhar no meu computador aqui Para ver se eu tenho o site oficial ainda Que chegou para mim Certinho Vou deixar na descrição aqui Ou no primeiro comentário Se eu achar vai estar aqui Pessoal, ele chegou também em 10 dias Eu moro em Minas Gerais Não sei se tem questão de logística De estado Mas para mim chegou perfeitamente E chegou em uma caixa bem embaladinha Sem falar nada do produto Veio o nome da empresa Então assim, ninguém vai saber o que você está comprando Vem em uma caixa parda Bem discreta mesmo Mas é isso aí pessoal O que eu tinha para falar era isso Eu te aconselho a resolver seu problema o quanto antes Porque eu acho que quanto mais leve Quanto menos problema a gente tiver Melhor A solução está na palma de sua mão Basta você querer Basta você ver que daqui 5 meses Imagina aí você daqui 5 meses Está com esses problemas todos resolvidos Pensa É assim, é o que eu estou sentindo hoje Então eu resolvi gravar esse vídeo justamente por isso Porque eu estou assim, estou bem leve Cara, tudo na minha vida melhorou depois disso Preocupação quase zero Então toma sua decisão aí Dá uma olhada no site E espero que você mude de vida aí Melhor essas coisas E tamo junto pessoal Espero ter te ajudado Não esquece do joinha não Pelo amor de Deus Vai me ajudar demais E espero ter te ajudado também Então fica com Deus E tamo junto